O presidente vai assinar o decreto que regulamenta o programa da poupança do ensino médio, que nós estamos chamando de Pé de Meia. Garantir a formação do ensino médio, toda a educação básica, é fundamental para garantir cidadania, oportunidade, produtividade. Isso tem um efeito enorme na economia brasileira. O efeito no PIB da garantia da profissionalização e da conclusão do ensino médio de um jovem brasileiro. Garantir o auxílio financeiro para que esses jovens permaneçam na escola. Não tem que optar entre um prato de comida e estudar. Porque essa é uma idade que os jovens chegam e muitas vezes precisam trabalhar para ajudar a família. Não é questão de escolha, não é questão de opção, é questão de necessidade. O que nós estamos fazendo aqui hoje, presidente, é garantindo, Nós vamos ter aí um valor geral de R$ 9.200 para cada aluno durante o ensino médio brasileiro. Serão R$ 200 na matrícula, serão nove parcelas de R$ 200 mensais, ou seja, serão dez parcelas de R$ 200 ao longo do ano e um depósito de R$ 1.000 ao final da conclusão de cada ano do ensino médio brasileiro. R$ 1.000 ao final do ensino médio brasileiro.